Que cor eu pinto minha academia? Tá aí uma pergunta que eu ouço várias vezes por dia. Vou te responder. Depende. Depende do quê? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que imagem você quer passar para as pessoas. Segunda coisa, quem são essas pessoas? Puxa, não sei, quero atender todo mundo, não dá certo. Escolhe um público-alvo. Depois de escolhido esse público-alvo, pensa em o que ele quer. Público-alvo não tem mais a ver com idade, não tem mais a ver com quanto de dinheiro a pessoa tem, tem a ver com estilo de vida. É um público mais familiar, mais tradicional, é um público de espírito mais jovem, é um público mais urbano, é um público que gosta mais de esportes ao ar livre, esportes de aventura. Define um deles. E aí toma todas as suas decisões de cor e também de tudo mais de arquitetura, pensando neles. Onde essas pessoas consomem? Que loja eles gostam de ir? Eles são um público que compra camisa polo na Lacoste ou na reserva? Muda tudo. Uma é toda tradicional, certinha, o outro é todo aventureiro. Pega elementos de uma dessas lojas, não das duas, e coloca na sua academia. Onde o seu aluno vai no restaurante? Onde o seu aluno vai no momento de lazer? Gente, academia é local de lazer. Enquanto a gente não trouxer essa ideia para dentro dos nossos espaços, tanto para a arquitetura quanto para o serviço, a gente não vai sair daquele patamar de 4% só frequentando a academia. É local de lazer, sim. A gente tem três momentos na vida. Um momento morar, um momento trabalhar ou estudar, e um momento lazer. Nós estamos competindo com restaurante, com loja, com sofá, com boteco, com cinema. Traz os elementos desses espaços para dentro da sua academia. Pensa nisso e bom projeto. Pensa nisso. Vamos lá.